Pessoal, é urgente. Hoje quero falar com vocês sobre a PEC emergencial. Aqui é Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Vocês viram que o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que eles chamam de emergencial. Na verdade, não tem nada de emergencial. É uma proposta de ajuste fiscal. E, portanto, ela vai cortar direitos de servidores e vai, mais uma vez, fazer com que o serviço público e o Estado tenham prejuízo. E, portanto, menos investimentos. Essa PEC emergencial vai agora para a Câmara Federal. Já está na pauta para terça-feira. É sobre isso que eu quero conversar. Ou a gente faz uma boa pressão nos deputados e deputadas ou eles acabam aprovando essa PEC emergencial. Ela é a antessala da reforma administrativa. Os senadores da oposição e do PT conseguiram tirar de lá alguns absurdos. Por exemplo, 25% de corte de salário dos servidores foi retirado. E foi retirado também a desvinculação das receitas de educação e saúde, que, na prática, acabariam com o SUS e com a Escola Pública Brasileira. Mas eles vão voltar a isso na reforma administrativa. E, como está indo para a Câmara agora, nós temos que ter todo o cuidado para eles não piorarem o texto ainda mais. Mas, além disso, essa PEC emergencial vem com uma chantagem. Eles falam que ela precisa ser aprovada porque dentro dela virá o auxílio emergencial. O problema é que esse auxílio emergencial que eles estão falando é uma mixaria de R$ 250,00 em quatro parcelas apenas e para uma parte do povo brasileiro que precisa. Durante o ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 68 milhões de pessoas atingidas. O valor era R$ 600,00, depois R$ 300,00. E foi durante quase um ano inteiro. Agora não. Agora eles querem que o limite de gasto com o auxílio seja de R$ 44,00 bilhões. Isso atenderia apenas R$ 44,00 milhões de pessoas com R$ 250,00 em quatro parcelas. Veja bem. Uma cesta básica hoje está em torno de R$ 500,00. Um multijão de gás R$ 90,00. Por isso é que nós defendemos, em primeiro lugar, desvincular, essa é a pressão que tem que ser feita, a PEC emergencial do auxílio emergencial e aprovar apenas o auxílio emergencial. E aprovar um valor, nós vamos fazer emenda nesse sentido, de R$ 600,00, que é o mínimo para que as pessoas não passem fome e possam sobreviver durante o período de pandemia. É bom também lembrar, e eu termino aqui, que esta pandemia não está no final. Não é mimimi, não é gripezinha, como tem dito o presidente Bolsonaro, que tem transformado o Brasil num verdadeiro genocídio. Então nós precisamos de lutar. Durante esse fim de semana, até terça, quarta-feira, porque nós vamos resistir lá, pressione os deputados e deputadas do seu estado. E-mail, WhatsApp, institucionalmente, eles precisam de saber que o povo brasileiro não concorda com esse ajuste fiscal. O que nós queremos é sim o auxílio emergencial.